Meu nome é Thalita, sou militante do Movimentos Atingidos por Barragem, da região do Vale do Rio Doce. Moro em Governador Valadares. Hoje, completam um mês do crime ambiental da Vale da BHP Billiton, donas da Samarco, que além de arrasar com o Bento Rodrigues, tirar a vida das pessoas, também matou o Rio Doce. Um rio que vai até o Espírito Santo, vai até Regência, que é um distrito de Linhares. E tem muitos atingidos ao longo da bacia. São mais de 500 mil que são diretamente desabastecidos pelo rio. Então a gente passou por um processo de ficar sem água, um processo de muita dúvida de saber depois do tratamento se a água era boa para beber. Ainda hoje temos recebido muitas doações para as cidades. Porque só em Valadares são 280 mil habitantes, que dependiam do rio para abastecimento. Colatina, Linhares, também no Espírito Santo, também dependem do rio. Os agricultores que irrigam também dependem do rio. Os pescadores que vivem da pesca não têm mais como sobreviver, porque todos os peixes foram mortos. A gente viu os peixes mortos. E é isso, a gente sabe que hoje completa um mês, mas é uma tragédia que ainda vai marcar a vida de todos nós durante muito tempo.